Então agora a próxima inscrita é a deputada estadual, Bela Gonçalves. Em meu lugar, saudar esse povo de luta que encheu esse Ministério Público mais uma vez na música Por Seus Direitos. Então parabéns a todo mundo que compareceu, gente. Saudar todos os representantes da Prefeitura, do Governo do Estado, da SEMIG, da Copasa e cumprimentar em especial o Ministério Público e as promotoras Marta Lachir e Cláudia Amaral por essa iniciativa tão importante, num momento crucial em que a gente tem muitas indefinições sobre a Isidora. Durante as palestras aqui, pareceu que a gente tem tudo resolvido sobre a Isidora. Mas o que paira entre as comunidades é um grau de incerteza, uma ameaça de que essa urbanização hora vem, hora não vem. E isso foi o que a gente conseguiu relatar em mais uma visita técnica. A gente tem o hábito, né gente, de fazer de seis em seis meses uma audiência pública, uma visita técnica. Sempre convidamos também o Ministério Público. A gente fez uma visita técnica da Comissão de Direitos Humanos, ainda da Câmara Municipal, um relator de 60 páginas, que conseguiu mostrar que os problemas, os conflitos, lá no início do processo de urbanização, tinham a ver com a truculência da fiscalização e do controle territorial, a ideia de congelamento do território não estava sendo aceito pelos moradores, e por um outro lado, uma ausência de perspectiva sobre a entrada dos serviços básicos, em especial água e luz. Agora, nós fizemos um outro relatório, já da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, queria deixar aqui, eu trouxe várias cópias para os diferentes órgãos públicos, mas queria deixar com vocês também, que narra um pouco do que os moradores trouxeram aqui, e que deu para ver em logo, né, uma situação de áreas muito adensadas, muito consolidadas, onde a perspectiva é a remoção total de moradores, o que tem gerado um processo de muitos questionamentos na comunidade. E aí, gente, assim, eu queria colocar algumas questões que, de fato, eu acho que são complexas, porque eu entendo que a urbanização vai ter que conviver com algum grau de remoção e reassentamento, todo mundo sabe disso. Mas, a insegurança sobre a destinação dos moradores é uma coisa que preocupa, porque algumas pessoas, por uma situação de risco, já tiveram que sair das suas casas, e elas vão ter um papel, uma garantia, nada que diga se elas vão ser reassentadas. No próprio plano que foi apresentado pela Prefeitura de Belo Horizonte aqui, a gente vê que há a previsão de contratação de um projeto para a construção de 150 unidades habitacionais. Mas o número de remoções apresentadas é no mínimo mil. No mínimo mil. Então, de fato, os moradores têm razão de conviver com essa incerteza sobre se, de fato, se serão realogados na Isidora e sobre quais condições. Né, gente? O medo é ir para outro lugar, ir para a Bolsa Aluguel e depois não voltar nunca mais no território. Estou falando mentira? Não! Acho que isso é muito importante, né? Assim, é... E além disso, né, gente, se a instalação da CEMIG e da Copasa, e em especial da CEMIG, né, ela é uma instalação provisória, que, por exemplo, foi concluída na Helena Greco, onde a perspectiva é remoção total, segundo a Prefeitura, por que não foi ainda liberado a instalação no setor sul da Ocupação Vitória, onde os postos já estão colocados, e o porquê que não foi ainda autorizada a instalação no setor 3 e 4 do Esperança, com alto grau de consolidação, a gente teve lá, semana retrasada, né, mas por uma perspectiva de remoção da comunidade. Se é provisório, e não tem perspectiva de início das obras, porque o recurso não está sequer aprovado, de urbanização, por que não garantir a esses territórios esses direitos. E aí, gente, quem já teve no setor 6 e 7, vou tentar ser breve, do Vitória, sabe que tem muitos dias que não pingam uma gota d'água. Sabe? Que ninguém, muita gente convive sem geladeira, porque a resistência não chega da regra. Então, por que? Já existem postes lá, e não foi liberada a instalação para essas áreas. Essas questões vão gerando nos moradores a sensação, olha, não autorizaram, porque eles têm a perspectiva de remover isso aqui tudo. Pode não ser verdade, mas é a sensação que nós conseguimos identificar nas visitas técnicas que nós fizemos. Agora, falando mais da parte institucional, como parlamentar, né, na Assembleia Legislativa já vai ser votado a permuta do terreno, entendo que essa parte está certa. Agora, o empréstimo da Prefeitura de Belo Horizonte foi aprovado em primeiro turno, e o projeto de lei que foi mandado para a Câmara mais uma vez não especifica quanto do recurso vai ser gasto no Vilarinho, naquela região, e quanto vai ser gasto na Isidora. Quando o próprio Poder Público chega aqui e fala ah, vai custar uns 300, 400 milhões, o medo meu, e aí eu falo de um temor real que eu tenho, é que a Isidora seja utilizada por o Banco Mundial como um instrumento de captação desse recurso, mas quando esse recurso venha, ele seja empregado em outras áreas de interesse da Prefeitura. Aplausos 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 Porque as ocupações em Belo Horizonte, eu creio que até hoje elas não têm essa legitimidade diante do Poder Público Municipal. Historicamente, sempre, o próprio governo Márcio Sasseda que a Edna citou, são bandidos, vão ser despejados, vão ser despejados, e uma tensão que há, então, de uma política de habitação oficial e as ocupações urbanas que, a sua forma, fazem direito à moradia. Então, nessa lógica, as comunidades populares, os movimentos sociais, construíram mais casas do que o poder público. Então, me pergunto por que, de fato, as ocupações sempre são colocadas de lado e a Prefeitura, então, continua batendo na tecla de uma política habitacional que precisa de revisões, que precisa de outras formas de correlacionar com o território. E aí, isso também me coloca uma outra questão que é a seguinte, eu acho que o planejamento urbano, e aí ficou nítido aqui, colocado inicialmente pela Prefeitura, e a forma de apropriação do espaço pelos moradores, que é pela via do poder popular, direto, sugere um desencontro não solucionado, e eu acho que a gente tem que trabalhar em uma forma que isso, de fato, se equacione nesse processo. Para isso, é fundamental, eu acho que esse, talvez, é um dos erros do processo, a gente tem que ter uma rede, ter uma rede das ocupações idórias de movimentos, de apoio, de assessoria técnica, que não conseguimos, por que não, integrar, de fato, esse processo de planejamento de forma profunda. E aí, traz uma outra questão também, que é a seguinte, a necessidade de uma assessoria técnica independente, porque a Prefeitura aqui, nos colocaram companheiros aqui, uma forma ali, às vezes, respeitosa, vertical, de uma assessoria técnica independente, temos aí vários arquitetos, advogados, que já compõem essa rede, exemplo de outros grandes projetos de intervenção, eu acho que ela seria um elemento fundamental que faltou nesse processo. Então, acho que até a gente tem, então, pessoas que se identificam diretamente com a luta, historicamente, com a independência diante dos moradores, para ter mais autonomia, então, de fazer um plano urbanístico que de fato atenda aos interesses, aos direitos e ao modo de vida também dos moradores da Isidora. E aí, para fechar aqui, lembrar o seguinte, as ocupações da Isidora estavam ali numa tensão com o projeto Minha Casa Minha Vida. Modelo de cidade está em jogo, então. Creio que a Prefeitura, historicamente, atua sempre com a dimensão de provisão de construção habitacional, mas a regularização budiária plena de comunidades populares, o seu reconhecimento, vai ficando um pouco de lado. Então, acho que é importante pensar nessa dimensão, então, de uma regularização de poderes diversos e de que a Isidora conquistou na luta, na raça, nas marchas, na resistência nos espelhos, um modo de vida que tem que ser preservado e que tem que ser legitimado. Então, é isso. Obrigado. Nosso direito vem, nosso direito vem, se não tem nossos direitos, o Brasil para também. Confia em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém, e morreu crucificado, porque nos queria bem. Confia em seu amor, é reclamar, Deus ou tô, faz nosso direito bem. Nosso direito bem, nosso direito bem, se não tem nosso direito, o Brasil para também. Nosso direito bem, nosso direito bem, se não tem nosso direito, o Brasil para também. Nosso direito bem,